Fala galera, bem vindos para mais um vídeo aqui do meu canal, eu sou o Adalto, se inscreva nesse canal maravilhoso para você sempre ficar por dentro das últimas novidades do universo dos famosos, nós estamos falando agora sobre a fazenda, bastantes vídeos e lives sobre a fazenda aqui no canal, então se você é novo, por favor se inscreva porque todos os dias tem vídeos novos aqui no canal, ontem eu fiz um vídeo express, que são esses vídeos curtos falando sobre a polêmica que a Tati Dias em conversa com a Ariane e a Thaís lá na Baia antes delas dormirem insinuou, falou meio que por alto assim que Bifão talvez seria garota de programa de luxo porque de vez em quando ela sumia por uma semana e aí depois ela voltava e não postava nada no Instagram nesses dias que ela ficava sumida, enfim, né, Tati especulou isso e isso deu um rebosteio muito grande tanto é que agora na capa da UOL, do Notícias da TV, o site do UOL, tem essa matéria aí, ó deu ruim, tá escrito lá em cima, família de Bifão quer processar Tati Dias após chamá-la de garota de programa essa é a matéria do site Notícias da TV, vou ler aqui agora pra vocês gente, olha só como que as coisas que você fala dentro de um reality dá ruim, né, vai dar ruim uma hora ou outra, né a família de Jennifer Durs, nossa gente, nunca que eu ia saber que o nome da Bifão é Jennifer o nome dela é Jennifer, olha, prossega a família de Jennifer Durs, a Bifão, já acionou os advogados para avaliar as acusações feitas por Tati Dias na madrugada dessa terça-feira, 8, em A Fazenda 11 e pensa em processar a Morena quem é Morena? a Tati Dias é a Morena? tá, e pensa em processar a Morena por dizer em tom de fofoca que a chefe de cozinha trabalha como garota de programa fora do confinamento bora lá, prosseguindo aqui, matéria Notícias da TV, tá a matéria é muito grande, tá, gente, eu não vou colocar a matéria completa o link eu vou deixar na descrição da matéria toda pra você quiser ver lá tudo completinho, tá, porque a matéria fala de outras coisas também das duas e tal, mas vamos focar aqui no essencial já estão, aspas já estamos falando com os advogados para saber como proceder isso não ficará assim, disse Luciana Rippe, amiga e assessora de Bifão ao Notícias da TV precisamos esperar ela sair do reality show para saber se aceitará abrir um processo no caso a Bifão, mas nós não podemos deixar essa situação impune ou seja, essa Luciana, que é amiga barra assessora de Bifão vai esperar a Bifão sair para conversar com ela, ver se ela quer abrir um processo até porque Bifão não sabe até agora, né, até o momento Bifão não sabe dessa conversa entre Tati, Ariane e Thaís lá na Baia prosseguindo, já estamos, ah tá, já li, Tati que já chegou a furar o olho da ex-amigas em outras ocasiões aí tem um link aí, ó, Tati que já chegou a furar o olho da ex-amiga em outras ocasiões aí tem um link, provavelmente, né, para uma outra reportagem explicando que furar o olho é esse, né declarou que enquanto ela é chefe de cozinha com formação Bifão diz que tem a mesma profissão mas apenas sabe cozinhar e não tem nenhum diploma diz que vem de marmita, mas nunca mas ninguém nunca viu stories dela fazendo isso alfinetou gente, calma aí, além das duas brigarem pelos mesmos homens participarem dos mesmos realities as duas são chefes de cozinha? mas segundo aqui a matéria, a Tati afirma que ela é formada e a Tati e a Bifão apenas sabem cozinhar e não é uma chefe experiente formada gente, mas que coisa, hein sabe o que parece, de verdade, aqueles adolescentes que ficam, tipo, brigando, tipo, ah, eu sou melhor do que você quero pegar o mesmo boy se você faz isso, eu também vou fazer isso quero, sabe, aquela competição idiota até parece que é isso, né porque, gente, é um conjunto de coincidências muito grande agora as duas estão lá naquela, né de quem vai ficar com o Guilherme Tati já está ficando com ele mas o Guilherme ficou ali mantendo as duas no banho-maria, né prosseguindo as pessoas falam que ah, tá, a fala da Tati as pessoas falam que ai, não posso falar né aí a Ariane pressionou fala, pressionou o ex-BBB aí a Tati disse o seguinte, ó aspas as vezes ela a Bifão viaja para fora do Brasil some e volta depois de uma semana não faz nenhum post no Instagram e dizem que ela é garota de programa aí a Ariane perguntou de luxo e ela e a Tati dizem que é o cara que mora fora banca ela gente meu Deus do céu vamos ver se tem mais aqui o comentário de Tati não foi bem aceito pelos fãs de Bifão obviamente, né que iniciaram uma campanha no Twitter e colocaram a frase Bifão merece respeito entre os assuntos mais comentados da rede social ontem nós falamos sobre isso que aconteceu ontem a galera colocou Bifão merece respeito lá nos assuntos mais comentados do Twitter trabalha aspas né uma fã da Bifão disse o seguinte trabalhar como garota de programa não é nenhum desmerecimento o problema é caluniar e perseguir outra disse a Bifão não merece ser taxada que vende seu corpo para conquistar suas coisas suas viagens estamos num século em que as mulheres estão lutando com unhas e dentes para conquistar seu lugar nesse país de merda escreveu outro internauta outro tô desacreditada com tudo que a Tati falou fico impressionado como essa mulher pode ser tão ruim publicou mais um indignado como diz a matéria indignado enfim opiniões é que não falta né quero saber a opinião de vocês aí nos comentários será que vai dar ruim será que a família da Bifão se Bifão for eliminada antes de Tati será que a família da Bifão vai processar Tati e talvez até ela ser expulsa do reality teve várias conversas desse tipo tipo se foi lá a família alguém abre um processo contra alguém que está lá dentro essa pessoa pode ser chamada para prestar esclarecimentos e aí ela tem que vazar do reality vamos ver quais serão as cenas dos próximos capítulos qualquer notícia vocês sabem que eu vou trazer aqui no canal será que Bifão se for eliminada antes de Tati vai abrir um processo contra Tati o que vocês acham digam aí nos comentários o que vocês acham sobre isso lembrando que tem live três vezes aqui no canal todos os dias três vezes por dia e eu espero vocês ao vivo para a gente comentar sobre a fazenda amanhã tem eliminação mas hoje também tem live é isso se inscreva deixa o like nesse vídeo para que mais pessoas cheguem nesse canal maravilhoso se inscreva deixa o like compartilhe esse vídeo e até qualquer momento com vídeo novo aqui nesse canal maravilhoso tchau 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 tchau